Nesses tempos de final de ano, surge uma preocupação muito grande. Quais são as perspectivas com relação ao próximo ano, 2025? Notadamente no que diz respeito ao produto interno bruto, ou seja, com relação ao PIB. O PIB vai crescer? Vai se manter estável? Vai haver uma queda? Bom, todas as projeções indicam, de alguma maneira, uma possibilidade de crescimento. Não um crescimento tão forte como nós observamos em 2024, mas alguma coisa em torno de 1,5%, eventualmente até 2%. Tudo vai depender daquilo que o governo fizer no que diz respeito principalmente à administração da sua dívida pública e investimentos no setor produtivo da economia. Não tanto o setor produtivo, porque isso é uma responsabilidade do setor privado, mas o governo desempenhar o seu papel investindo na infraestrutura. Ou seja, investimento em educação, em saúde, em mobilidade e principalmente em segurança. Que são exatamente os elementos que vão dar uma credibilidade ao empresariado para poder investir. Ou seja, as condições estruturais são fundamentais nesse processo. Por que o PIB de 2025, ou por que as projeções para 2025, indica uma taxa de crescimento menor do que esse ano de 2024? A razão é muito simples. Além dessas condições estruturais que eu comentei, o elemento chave nesse processo é justamente porque, tendo em vista que o empresariado reluta a investir justamente por ele observar um cenário um tanto quanto que cinzento. Então, nossa economia vai crescer, sem dúvida alguma. Isso vai beneficiar muito algumas indústrias no que diz respeito à demanda pelos seus produtos ou serviços. Mas, temos que ter a consciência de que esse crescimento não será tão forte como se poderia imaginar. Mas, temos que ter a consciência de que esse crescimento não será tão forte como se pode mudar. Mas, temos que ter a consciência de que esse crescimento não será tão forte como se pode mudar. Mas, temos que ter a consciência de que esse crescimento não será tão forte como se pode mudar.